Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço Galera, o vídeo de hoje tá sensacional, vocês já ouviram falar do canivete bisturi? Mas Thiago, mas não tem nada aí nesse negócio É claro galera, porque esse canivete bisturi vem com essa lâmina aqui estéreo Se você não conhece esse canivete e tem curiosidade de me conhecê-lo, é aqui no canal Febre do Aço E galera, é sério mesmo, aqui o canal Febre do Aço mostra o melhor conteúdo de lâminas, facas, canivetes É aqui no canal Febre do Aço, caramba É por isso que eu falo pra você se inscrever no canal, mas não é depois não Se inscreve no canal agora, que ele é de graça E faz assim pra ajudar e melhorar o canal Febre do Aço Ativa aquele sino ali, porque quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como esse de graça E ó, dá um like, compartilha esse vídeo aí pra impulsionar esse tipo de conteúdo, beleza? Bom, então chega de conversa, bora lá pra bancada, eu quero mostrar pra vocês esse canivete ou esse bisturi Mas bisturi, você quer um bisturi? Ou é um canivete? Ah, mas não quer conhecer mesmo? Quer matar a sua curiosidade? Chega mais aí, assista esse vídeo E muito bem galera, esse daqui ó, é o canivete bisturi Ou é um bisturi? Ou é um canivete? Bom galera, eu já adianto pra você que ele é um canivete, porque ele é uma lâmina dobrável, tá? A lâmina fica por dentro, você vai apertar aqui, vai apertar não, né? Vai acionar essa alavanca aqui, ó, que ele não possui mola, tá? Você vai acionar essa alavanca e aqui você vai encaixar a lâmina dele É uma haste feita de metal, tá? Em aço inox Corpo inteiro do canivete é feito em aço inox, cara Tem os parafusos aqui em torques que prende Do outro lado tem um clipe de bolso E tem aqui um olhar, ó, caso você queira pendurar um paracord, né? Ou um linear A trava dele é uma trava liner lock E é um canivete bem resistente, galera É um canivete bisturi, tá? Ele vem da seguinte forma Ele vem nesta caixinha aqui, galera E ele é da marca Taui, tá? Não vem nada escrito Taui nele, mas ele é... A representante é a Taui Aqui vem o canivete e duas lâminas, ó Essas lâminas são estéreos e descartáveis Sim senhor, são lâminas descartáveis E elas são grandes, ó, são compridas E aqui, ó, você consegue ler aqui, ó Blade, é surgical blade, né? É lâmina cirúrgica Então ela é estéreo e esterilizada E vem assim, desta forma aqui As duas Vem duas lâminas Ô Tiago, que da hora, mano E como é que coloca? Bom, é assim, ó Para você retirar, ó Está escrito aqui, ó Deixa eu dar uma focadinha Está escrito aqui, ó Você vai vir aqui como se fosse um adesivo, tá? Você vai abrir, ó Para você não entrar em contato Você está vendo aqui que tem como se fosse um band-aid, ó Para você não ter contato com ela, tá? Na mão Para você encaixar aqui Então eu aconselho Se você for fazer alguma coisa cirúrgica Atenção veterinários e médicos aí, ó Né? Usar uma luva aí Mas caso não tenha Depois que você colocar a lâmina aqui E esterilizar a lâmina aí com álcool Ou com qualquer outro aditivo Então aí, ó, galera Você vai abrir aqui, ó Retirar a lâmina Olha só Como é que é essa lâmina aqui, cara Olha isso aqui, cara Você pode até pegar aqui no fundo, ó Contanto que você não pegue aqui na ponta Onde você vai utilizar Para fazer o corte, né? Mas aí É só você encaixar aqui Nesta haste E aí, galera, eu vou colocar o dedo aqui, ó Porque eu não vou usar nada Para nenhum procedimento cirúrgico Eu vou colocar aqui Só para mostrar para vocês Como é que faz o encaixe da lâmina, tá? Porque às vezes alguém adquire E depois não sabe como é que é Você está vendo aqui, ó Que ele tem uma parte aqui Em alto relevo, ó É aqui essa ponta, ó Você vai vir aqui E vai empurrar isso aqui, ó Você encaixa aqui no buraco, ó E aí, peraí Você encaixa aqui E aí você empurra para trás, ó Ele vai fazer um clique, ó Pronto Clique, encaixou Aí você pode fechar aqui o canivete, ó E você vai ter uma lâmina cirúrgica Então isso daqui É para aquelas pessoas Que já se irritaram da vida De ficar afiando o canivete Pronto Você tem uma lâmina Extremamente afiada Que nós já vamos ver, tá? Extremamente afiada E ela é descartável Para retirar Você vem aqui, ó Nesta parte aqui, ó Empurra para cima Assim, ó A lâmina, ó Tá vendo? Empurra para cima E aí você retira Poxa, Thiago Que da hora assim Vamos colocar a lâmina aqui, ó Para a gente ver O peso dele E também ver o tamanho Ó, galera E cuidado Vocês viram, ó Você tem que vir com cuidado Porque depois isso aqui escapa Você vai pegar na mão Se pegar aqui, cara Nossa Senhora Eu não vou falar Porque o YouTube Ele corta aqui A divulgação do meu vídeo Mas vai fazer um estrago Aqui violento E já podemos começar a testar Com a própria embalagem Aqui do Nossa Senhora Olha Só de você relar no negócio Essa aqui Meu Deus do céu Vamos pegar um papel Vamos fazer um teste de filme Papel Isso daqui, galera É um ácido inoxidável Cirúrgico, viu É um ácido cirúrgico Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Que bem louco, cara Gostei desse negócio O tamanho do canivete No total, ó Com a lâmina, tá Encaixada aqui nele Com a lâmina e tudo Ele tem 19 centímetros E de lâmina Olha que interessante Ele tem 7 centímetros E meio de lâmina Só que, ó Com a parte aqui do ricaço De lâmina Lâmina mesmo De corte, ó Ele tem 6 centímetros, tá Aproveitando que nós vimos O tamanho Vamos ver o peso E galera Cuidado ao fechar Esse negócio, cara Porque você não está brincando Com uma lâmina normal, tá Isso daqui é um bisturi, cara Só que ele corta mesmo Você vai Eu não posso falar Que é onde chega De ver osso Essas coisas Porque o negócio é brabo Mas é assim, né Então você tem que tomar cuidado Com esse negócio, hein, meu Ao manuseá-lo, ó Ele tem 99 gramas Quase 100 gramas, tá 99 gramas E cara, gostei desse negócio aqui Excelente Agora vamos fazer um outro teste Vamos fazer um teste com uma carne Pra ver Se fosse Se você fosse tentar ali Se você fosse um veterinário Alguma coisa Se fosse fazer um procedimento Vamos ver se ele Consegue cortar realmente E pra não detonar esse negócio Eu vou usar uma tábua aqui De açougueiro mesmo Cara, esse negócio aqui, ó Eu botei um peito Eu quero só ver o que acontece Eu vou passar aqui essa ponta Só pra ver a resistência dele, né Pra fazer um corte Nossa senhora, galera Meu, vocês não estão vendo Mas eu encostei aqui Ó isso aqui, ó Vocês viram? Eu encostei, cara Deixa eu limpar aqui minha mão Pra não ficar tirando a franga Aqui meu canivete Mas cara Eu só relei nesse negócio Quer ver, ó Só relei mesmo Sério mesmo Olha isso aqui, ó Olha Ó Olha Cara, então se você tá cansado De ter um canivete Que não tá cortando Essas coisas Pronto Você tem um canivete aqui Extremamente afiado Olha isso aqui, cara Meu Deus do céu Sério mesmo Extremamente afiado E com a lâmina descartável Então você não vai ter problema, né Galera E após usar aqui o canivete Eu lavei ele, tá Retirei a lâmina Então ficou fácil Eu retirei só a lâmina Não precisei molhar o canivete Mas eu passei um álcool nele Por quê? Porque o frango Conta uma bactéria, galera Que você não toma cuidado não Putar na boca Essas coisas Cair em outro lugar Num garfo Cair num prato Essas coisas Você comer esse negócio Aí, meu Deus Vai fazer uns totomole aí Que eu vou te contar, viu Fica ligeiro aí Então sempre que você mexer Com frango Principalmente frango, cara Lava bem o seu equipamento A sua lâmina Pra não dar ruim Esse é um canivete Bem ergonômico Bem funcional Meu Ele parece muito Mas parece muito mesmo Com este canivete aqui, ó Pra quem não conhece ele Aqui, ó Dá uma olhada É o mesmo estilo A mesma coisa Só que ele tem uma lâmina Tantô Esse canivete aqui, ó Eu vendi muito esse canivete Aqui lá no site Febre do Aço, tá Esse aqui você não encontra No site, não Esse aqui você vai encontrar Lá na Shopee Claro que eu vou deixar O link aí na descrição Só vocês entrarem E adquirem seu canivete Cara, mas Que é legal é E, ó Pra não dar erro Usa o link mesmo, cara Porque você vai ter certeza Se chegou pra mim Vai chegar pra você Na tua casa Porque tem vendedor Porque tem vendedor aí Que usa de má fé, tá Então esse daqui Chegou muito rápido Na minha casa Sério mesmo Ele é um canivete Bem seguro, tá Aqui a lâmina dele Não ultrapassa Aqui o cabo Então você não vai ter Problema de passar a mão Aqui ou raspar tal Porque não vai ser Cortado pelo bisturi Porque, cara Isso daqui Quando você precisar Ele vai cortar mesmo, cara Aí eu quero mostrar Mais de perto aqui Só pra vocês verem O acabamento do canivete Que ele é bem legal Ele tem o corpo em aço E essas talas aqui São em aço também, ó Aí pra quem não sabe, galera O canal Férbio do Aço Sabe como é que o canal Férbio do Aço fez sucesso, galera? Eu pegava um canivete Por exemplo Que não era de tão boa qualidade E aí Eu mostrava ele Com diversos ângulos diferentes Como aquela galera faz Tipo assim, ó Presta atenção Entenderam? Então foi assim Que o canal Férbio do Aço Fez sucesso Porque a galera Fazia isso com aquelas facas, né? De 3 mil reais 5 mil reais Tinha tão um vídeo Tão Não Eu pegava um canivete De 50 conto Que nem isso aqui Que é menos de 50 pau E fazia um vídeo Desse assim, ó Essa aí é a essência Do canal Férbio do Aço, tá, galera? Você tem equipamentos Ali, cara Mais baratos Mas que tem a qualidade, tá? E aqui, ó Você pode ver Que vem uma lâmina Aqui separada, ó Mesma coisa A lâmina esterilizada Aqui dentro É só você abrir aqui E retirar a sua lâmina Então você Aí veterinário, médico Tá aí um canivete Pra vocês agora De ler Porque antigamente Só tinha o canivete lã E aí, galera? O canivete lã Que é o canivete Que antigamente Os veterinários E médicos usavam Então isso daqui, ó Você via no bolso de alguém Isso aqui é dos anos 80, tá? Que eu tô falando 80, 90 Você vê isso aqui no bolso Da camisa de alguém Você pode ter certeza Que o cara era médico Ou era veterinário Esse canivete aqui Ele é legal Que ele é o seguinte Esse aqui é um verdadeiro lã mesmo Vem escrito aqui lã Você sabe que ele é o original Porque o pomo dele aqui, ó É arredondado Ou a réplica dele é quadrada, ó Ele é bem parecido A réplica do original, tá? Só que você tem que tomar cuidado Que é o seguinte Às vezes Adquirindo esse canivete aqui Já abriram Já mandaram até mensagem pra mim Caramba, Thiago Eu abri o canivete Ele fez um clique E não fechou nunca mais Eu não consigo fechar, cara É Porque essa criação aqui, galera Esse tipo de trava Aqui é uma trava Criada por um brasileiro mesmo Isso aqui é uma trava brasileira E lã Por que lã, galera? Porque é o nome do inventor aqui E do fabricante Que também inventou essa trava aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como é que diz trava, tá? Que é o Lauro Antônio Logueira Por isso que chama lã Aqui, ó Você puxa aqui Viu? Da forma que eu fiz Pra fechar Thiago, por que eles falavam Que é de veterinário de médio? Porque, galera Esses canivetes aqui Eles são feitos em aço inox, ó Então você coloca aqui Na autoclave ou na estufa Ele esteriliza E você tá lá pronto pra uso, tá? Então eles usavam no bolso Isso aqui da camisa Caso emergência Uma traquistomia Um treco assim parecido Os caras usavam isso aqui, ó E, ó A réplica, ó Ela é bem parecida Só que você identifica pelo pomo Que eu já falei aqui pra vocês E aqui, ó Você vê que ele tem um caimento Olha aqui, ó Ele não fica tão perfeito Aqui o cabo, tá vendo, ó Esse daqui não, ó Ele fica retinho E o formato da lâmina É um pouco mais caído em drop E esse daqui é arredondado, ó Thiago, que da hora assim Os dois tem cava de unha E as travas dos dois É igual Tem canivete Que é bem parecido com esse daqui, ó Olha isso aqui, a trava, ó Esse aqui vem escrito Taui Deixa eu ver se é um Aqui, ó Taui, tá vendo? É igualzinho, cara É igualzinho mesmo, tá? Só que a qualidade da lâmina Desse daqui, do corte Meu, é impressionante E o valor também Esse aqui chega a 200 a 300 reais Esse canivete aqui Chega a 40 a 50 reais É a diferença bem grande, né? Dos preços Como eu disse É essa a essência do Canal Febre do Aço, galera Trazer essas coisas pra vocês, cara Com preço acessível Com qualidade Que vocês consigam adquirir E utilizarem, né, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Cara, não esquece, meu De dar like Ajudar aqui o Canal Febre do Aço Porque aqui Você vai encontrar o melhor conteúdo De lâminas, facas, canivetes É aqui, cara É no Canal Febre do Aço Muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí, gostou? Caramba, Thiago Eu gostei, cara Porque vem uma lâmina estéreo aqui Fechadinha aqui Caso eu precise fazer alguma coisa aqui, cara Que tenha uma lâmina estéreo Vem a lâmina estéreo Pois é, galera E vocês viram Depois vocês conseguem comprar Essa lâmina separada, tá, mano? Mas o que interessa É isso daqui, ó É o cabo mesmo Que é bem ergonômico Que é bem bacana E, cara Não é caro Vocês viram Por isso que eu falo pra você Não perder essas dicas, cara Sabe como? Se inscrever no canal Então você tem que se inscrever no canal Mano, é depois não Se inscreve no canal agora Porque ele é de graça E, ó Compartilha Dá um like pra ajudar o canal E ativa esse sino aí, ó Porque quando você ativa esse sino Você recebe mais vídeos como esse De graça É muito da hora, mano Então é só você se inscrever aqui no canal Caramba Se inscreve no canal Que ele é legal mesmo Sério mesmo E, ó Não precisa ficar triste que acabou Ah, Thiago Mas aí Acabou Calma, calma Tá vendo aqui, ó Vai aparecer vários cards depois É só você clicar aí neles Assistindo o canal Fabulous Tá bom? Um beijo no coração Fica com Deus Ó, não esquece de dar um like aí, meu Ó E até a próxima Uou